oi galerinha do youtube vamos continuar aqui estudo com o tweet a gente vai continuar o nosso front-end a seleção se movimentando a quantidade de roms ele fazendo a leitura das roms que estão na pasta belezinha quando a gente inicia ele dá essas piscadinhas aqui né vou testar de novo bem rapidinho é bem chatinho para não acontecer isso a gente pega o gui set state vamos colocar ele lá embaixo depois que a lista tiver formada aí sim a gente vai mostrar que tem né dessa forma não aparece aquele erro testar de novo bacaninha sumiu jóia agora aqui em cima vou colocar todas as variáveis ali né as principais a gente organizar um pouco vizinha vou criar mais uma equipa vamos fazer um full screen aqui no nosso programa é uma variável chamada largura da tela ela vai ser igual ao comprimento do desktop né não importa em computador que tiver sendo usado aqui eu vou colocar uma para altura vai ser também a altura do desktop a gente já viu isso no nosso tutorial zinho do contador né é uma macro beleza só substituir aqui a altura por esse valor fixo substituir aqui a largura e altura também beleza tanto na foto quanto na janela belezinha funcionou só que agora a gente precisa realocar aí os nossos itens né eles estão fora de ordem vou criar um nome aqui para o nosso programa front auto it para a gente poder manter ela sempre ao topo o in set on top já expliquei isso no tutorial zinho do contador deixar o link aqui para o pessoal dar uma olhada a gente coloca uma string vazia e pode colocar um ou escrever true né que a mesma coisa já é jóia agora se eu trocar de janela não vai adiantar vai sempre manter o nosso front end na frente né isso para evitar de que ele suma na hora que você for fazer alguma coisa agora a gente vai realocar primeiro aqui o número máximo de roms com os valores aqui que eu já tirei 580 40 mudar a altura e a largura dele né que é 50 por 50 também eu vou mudar o tamanho da fonte só que é a gosto né o pessoal coloca onde quiser deixa o tamanho que quiser a cor que quiser né a gente fazendo a nossa forma fica mais legal coloquei em cima do lado do timer agora aqui embaixo na label eu vou criar uma guia para o sistema a mesma coisa da outra nessa vou escrever o nome do sistema ali vai ser mami transparente uma cor ali qualquer e o tamanho dela manter ela ao centro também bom agora a gente vai alinhar a nossa barra né posição x posição y 97 e ele vai pular de 55 55 já é jóia bom agora vamos arrumar o tamanho deixar ele maior que é 50 por 50 e é isso aí agora tá encaixadinho vamos mover para baixo e vai fazer a divisão certinho a quantidade de itens que tem ali né são 10 beleza só que ainda tem um problema é o seguinte se eu adicionar mais roms ele vai continuar gerando lista pegar os roms que eu deixei aqui reservado outra coisa nosso programa ele faz a leitura automática né das roms só jogar aqui na pasta ele já vai ler já vai adicionar lá para a nossa lista beleza aí ele não tá vendo o limite né vai adicionar e à vontade até lá para baixo beleza a gente não quer isso então a gente vai ter que limitar primeiro vou adicionar aqui uma vou adicionar aqui um e inclui o windows constante ponto ao três depois eu vou explicar para que serve essas coisinhas assim acho que eu já expliquei mas agora eu vou alinhar aqui as roms é não precisa mas deixar em ordem do maior para o menor e vamos criar a variável nova aqui e vai ser a nossa barra né a posição dela então vai ser barra posse ela vai começar com um que nós vamos começar com a primeira a rom né logo de cara belezinha eu colocar aqui em cima que ela é maior uma guia select rom vai ser a guia que vai selecionar a rom né aqui no nosso label a gente vai limitar se caso número de roms for menor que 11 ele vai criar passou de 11 ele não vai criar mais né não ele vai ficar criando um lá para baixo infinitamente vamos testar joia joia até 11 bom ainda tem um problema que é mais sério ainda né se eu tiver mais de 11 roms precisa alinhar ela deixa eu aumentar aqui a fonte para 30 beleza ficou maior também a gosto joia joia aqui eu vou substituir o nome da lista pela posição aí da nossa barra né barra posse ela que vai pintar aí as cores aqui no dia eu vou escrever um bem aqui e embaixo vou fazer mais de uma condição né se o caso o nome da lista for maior que o máximo de roms ele vai estar empurrando ela para baixo e também se caso a posição da nossa barra for menor que 5 então ele vai parar no meio só vai passar do meio se eu tiver mais roms lá para baixo então se o nome da lista for maior que o número máximo de roms menos 5 vamos manter a barrinha ali no 5 no meio então barra posse mais igual a 1 caso não caso isso não aconteça a gente vai fazer um laço for e vamos estar jogando toda a lista de roms lá para baixo e 1 a 10 e a gente vai estar guardando na label o nome das roms na posição i mais o nome dela menos 5 vai ser apenas 5 né 5 para baixo 5 para cima fechando aqui else caso a direção não seja para cima a direção é para baixo a gente vai fazer tudo que está aqui invertido eu já posso remover esse note de ir aqui porque ele já está ali que é o else né se não é para cima é para baixo deixa eu remover beleza se o nome da lista for maior que 1 a gente vai puxar ela para cima né vamos estar subindo a barra e ela só vai até 5 se caso a barra for maior que 5 ela vai subir caso não ela para e ela só vai subir mais se caso o nome da lista for menor que 5 ok se isso aconteceu a nossa barra ela vai estar diminuindo né agora se nenhum desses casos acontecer a gente vai empurrar toda a lista ok um laço fora aqui é 10 também só fazer o inverso do que a gente fez lá em cima vamos fechar aqui os ifs né o primeiro o segundo o terceiro belezinha agora aqui embaixo é só tirar o nome list e vamos colocar a barra também né ela que vai estar sendo pintada vamos fazer um teste para ver beleza ela vai parar aqui só vai continuar depois que eu acabar o número máximo de rons ali menos 5 né que nem a gente viu no código beleza agora acabou agora ela vai voltar a descer e vai parar ali no máximo aqui ela não vai mais para cima a mesma coisa chegou no meio ali né no exerion ainda tem o ron lá para cima então a barra para e é a lista que vai descer quando acabar a lista continua subindo é isso aí dessa forma a gente pode pôr quantas rons quiser ali na pasta que ela vai parar ali no meio e vai ficar puxando a lista para cima a gente observa que ele dá umas piscadas né piscadas bem bruscas não tem como tirar isso mas dá para amenizar bastante né a gente vai adicionar uma função aqui que vai melhorar bastante isso na nossa guia aqui né guia create a gente coloca mais dois zeros e na frente a gente coloca aquele código que eu mostrei né 0x8 e 70 na frente a gente vai colocar a macro que vai diminuir um pouco as piscadas ok vamos testar só que deu um erro né com a macro não aparecem mais os desenhos então a gente tem que catar a nossa foto né o fundo ali vamos colocar ela depois que a lista foi gerada assim elas vão aparecer outra vez belezinha ó já não está mais piscando só vai piscar ali um pouquinho quando a lista for empurrada toda e não tem como né ok ajudou bastante beleza agora a gente vai colocar o nome da ROM aqui em cima agora ficou fácil né só criar mais uma label aqui igual a gente criou as outras vou chamar aqui de guia select ROM vai ser a guia da ROM selecionada vamos colocar a ROM que está escolhida né o nome da ROM o nome da lista o resto aqui é fácil transparente uma corzinha a fonte 30 e centralizada aqui belezinha está aí o nome da ROM só que se eu mexer a lista não vai mudar né eu preciso atualizar isso eu vou colocar aqui embaixo quando a gente pôr para cima ou para baixo né na nossa função a gente vai utilizar o guia CTRL 7 data vamos enviar para a guia da ROM selecionada o nome da ROM que a gente escolheu né o nome da ROM o nome na lista ok fechar o parênteses e vamos testar está aí agora a lista está sendo atualizada né bacaninha é isso aí agora a gente vai chamar o nosso jogo vamos fazer o nosso front-end aí funcionar né aqui eu devia ter colocado um X eu esqueci o X aqui beleza agora a nossa aquela barra branca some bom agora vamos criar uma função para poder estar chamando o jogo chamar aqui de Play Game ok quando a pessoa escolheu o jogo e ela vai querer jogar ele só apertar um botão aí qualquer escolher o o Enter e se o jogo não estiver rodando ainda se o processo não existe mami né ponto este então a gente vai chamar o nosso jogo por que isso porque senão ele vai chamar o emulador duas vezes vão ter dois emuladores rodando ao mesmo tempo então primeiro a gente verifica aí a gente chama vou utilizar o Shell Execute eu já fiz um tutorial de como trabalhar com ele mas é basicamente isso a barra não pode ser normal ela é invertida porque a gente está usando linha de comando né aqui vamos colocar a ROM que a gente escolheu e o endereço ali que é a pasta mami né mami parrinha finalizou a função é só isso mais para organizar e porque a gente vai colocar mais coisas futuramente aí ok então agora a gente vai escolher aqui dentro do laço while uma tecla para poder chamar esse jogo essa ROM utilizar o ExpressSed vamos utilizar o Enter código eu já mostrei como pegar está na lista lá né para digitar AutoAid ExpressSed aqui ele vai chamar a função vamos testar joia joia vamos até lá embaixo para o Street Fighter fazer um teste jóia funcionando aí chamou o nosso jogo belezinha vamos escolher outro jogo aqui para testar né dober dragon funcionando também todos os jogos aí lembrando que a gente tem que estar com o emulador funcionando tem que estar com as ROMs rodando direitinho né é isso aí bom quando eu pressiono o ESC ele fecha o programa isso não é legal né a gente tem que manter o programa aberto para poder escolher outra ROM então eu vou adicionar aqui mais algumas coisas né se caso eu não estiver pressionando nenhuma tecla e se o jogo não estiver rodando né o processo não existir aí sim eu posso fechar o jogo se o processo estiver executando ele simplesmente vai fechar o processo ok vamos testar para ver escolher o AutoAid Past é isso aí acabou isso aí quando eu fecho ele volta para o emulador e não sai né se eu pressionar ESC outra vez aí sim pode sair beleza está finalizado aí o nosso front-end eu vou compilar ele para a gente transformar em programa ok catar um ícone aqui essa estrelinha vai ficar bacana mais para frente a gente vai colocar mais detalhes aí para o pessoal não ficar dependendo de código isso aqui é bem simples isso aqui o pessoal pode fazer mas se for por mais detalhes você tem que pensar um pouco mas o principal aí já está pronto belezinha funcionando aí vou jogar um pouquinho cabal só tem clássico aqui né satu prést Tim dois dois on dois 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí, espero que o pessoal tenha gostado Até a próxima aí galera E valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL